O curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Roraima fará a implantação de microchips de identificação em cães e gatos domésticos. O lançamento da campanha será neste sábado 7, das 9 às 14 horas, no Gresb, centro. É necessário que o dono apresente o documento de identificação com foto. Vale ressaltar que o microchip possui um valor simbólico e a aplicação será gratuita. Após o lançamento da campanha, os microchips estarão disponíveis no Complexo Veterinário da UFRR Campus Kawamé e no Centro de Controle de Zoonoses, Bairro Centenário. Para mais informações, ligue 9-811-19-5387 ou 9-811-6558 e 99972-0928. Mirla Morim para o Giro de Notícias.